Oi, esse brother meu que tá indo embora hoje, deportado, numa situação constrangedora, né? Vai entrar no avião, vai ser o primeiro a entrar. Fala, Rodrigão! Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você! Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí, galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese, bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão. Bem, rapaziada, hoje eu vou ter que mudar minha rotina um pouquinho. São 11 e pouco da manhã, tive que mudar meu schedule, ia soltar vídeo agora, acabei nos soltando pra vocês. Então, se você é novo e tá chegando agora nesse canal, eu peço uma chance que você se inscreva aqui nesse canal. É de graça, like, comentário ajuda demais. Eu faço os meus vídeos através dos teus comentários. Então, deixa aqui na descrição. Não esquece não, rapaziada. Deixa aqui na descrição, deixa aqui nos comentários, tá? No meu segundo canal é Canal Mastiga, vídeo segunda, quarta e sexta, às 5h30 da tarde. Então, tem Rodrigão em dose dupla na segunda, na quarta e na sexta, porque tem vídeo todos os dias aqui nesse canal. Então, não esquece, vai lá no Canal Mastiga, inclusive no meu Instagram, rodrigo.veronese, a galera já viu antes de você. Seguinte, rapaziada, eu vou dar um rolezinho com você aqui no meu bairro, trocar uma ideia com vocês. Porque, mano, recebi uma ligação muito triste hoje de manhã. Um brother meu tá sendo deportado, tá indo embora pro Brasil, por vacilo dele, infelizmente. E eu pensei, cara, vou mudar. Não vou soltar vídeo de mercado, nem de comida, de nada hoje. Eu vou soltar vídeo de realidade, sem edição, sem nada. Porque eu preciso alertar vocês. Deportação é uma coisa muito triste. E, cara, tudo que é conhecimento, eu acho que é importante pra você. Então, fique até o final, porque terá informações importantíssimas que ninguém dá pra vocês e fala sobre a realidade aqui nos Estados Unidos. Pra você não ser deportado, não se deparar com essa situação, é bom que você assista até o final. Cara, tá calor pra caramba, graças a Deus. Melhorou um pouco, mas ó, como que o dia tá lindão. Ó, sempre bonito, né, cara? Florida é sempre bonito. Separei alguns tópicos pra falar pra vocês, pra vocês não caírem nessa situação de deportação, né? Que é muito chato, é muito ruim, é constrangedor, pode mexer com o teu psicológico. Eu vejo muita gente que entra em depressão quando volta deportado pro Brasil, sabe? Eu quero falar pra vocês também que eu não sou advogado, eu não sou paralegal. Então, eu não entendo muito de leis. A única coisa que eu entendo é a vivência aqui nos Estados Unidos. E eu vou falar pra vocês sobre o que eu vivo aqui. As pessoas que estão ao meu redor e não estão mais. As pessoas que estavam ao meu redor e não estão mais, foram deportadas, voltaram pro Brasil. Então, só pra deixar bem claro pra vocês que eu não entendo de lei, eu entendo de sobrevivência. Eu vejo que as coisas acontecem aqui. Nossa, o senhor passou um brinque, tá calor ali, viu, rapaziada? O primeiro tópico pra você não ser deportado é o seguinte. Esse brother meu que tá indo embora hoje, deportado, numa situação constrangedora, né? Vai entrar no avião, vai ser o primeiro a entrar. Pra você que não sabe, quando você é deportado, você é o primeiro a entrar no avião pra não ter esse constrangimento, sabe? É o primeiro a entrar no avião e o último a sair, porque eu acho que você vai com pessoas contando você, tudo. É um negócio horrível, rapaziada. Eu posso estar enganado, mas acho que é assim que funciona. Eu falei pra ele que eu ia fazer esse vídeo. Esse meu brother, gente finíssima, cara, de família. Foi numa festa aqui brasileira, encheu o caneco, tá ligado? Tomou todas, cerveja, tudo que você imagina. Foi embora pra casa de madrugada, bateu o carro dele em outro carro. Nesse carro que ele bateu, era uma família americana, tinha criança, só que não aconteceu nada, cara. Foi uma batida bem simples. Só que chamaram a polícia, reportaram, né? E a polícia chegou lá e viu que o cara tava sem condições, alcoolizado. E o cara foi preso na hora, sem chance, tá ligado? Só que depois de 48 horas, eu acho, ele conseguiu pagar uma fiança baratinha e foi liberado. Beleza, tudo normal, vida segue. Ele recebeu uma carta pra comparecer à corte. Entrou com advogado, gastou mó grana, tá ligado? É uma história muito longa, eu posso até, quando ele chega no Brasil, fazer uma entrevista pra vocês. Eu tava alcoolizado, sem carteira, ilegal, sem chance, deportação. Gastou 11 mil dólares com advogado, mesmo assim não resolveu. Acho que o advogado conseguiu que ele fosse liberado pra ser deportado, ao invés de ficar aqui esperando, sei lá, uma chance de permanecer no país ainda. Ele preferiu ir embora pro Brasil. Eu acho que os Estados Unidos é o país que mais dá boi, assim, vamos dizer assim, pra imigrantes, né? Porque imigrantes também faz o país crescer. Mais de 11 milhões de imigrantes nos Estados Unidos. Isso é dado público, isso aí eu não tô mentindo, basta você entrar no Google, você vai ver que a maioria dos imigrantes que vivem nos Estados Unidos vive em situação irregular. Isso não é vergonha pra ninguém e quem sou eu pra julgar você? Você já é de maior, você sabe o que é o certo e o que é o errado. Então, pessoal, muita gente não tem carteira de motorista, dirige sem carteira mesmo. Por isso que eu gosto dos Estados Unidos, porque mesmo você estando fora do status, né? Vamos dizer assim, de forma ilegal no país, você consegue abrir uma empresa, você consegue comprar uma casa, você consegue viajar dentro dos Estados Unidos. Mais uma vez, lembrando que eu não faço apologia pra você vir ilegal pros Estados Unidos, eu recomendo que você venha legalmente pros Estados Unidos, mas são coisas que dá pra você checar no Google que você vai ter essas informações. Você consegue andar de avião, você não pode sair do país. Se sair dos Estados Unidos, né? Você não consegue entrar de novo, tem que pedir perdão, tem que ficar uns 10 anos, eu acho, no Brasil e tentar o visto de novo. É uma coisa, assim, que eu acho que é uma oportunidade jogada no lixo, se você deixar isso acontecer. Ele não tinha carteira, tava alcoolizado. Então, meu irmão, deportação na certa. Se beber, não dirija, cara. Fato. Não tem problema você ir numa festinha de brasileiro, vai numa balada, vai num sertanejo, desde que você vai de Uber se você for tomar umas, tá ligado? A deportação dele foi porque ele foi imigrante e tava sem carteira de motorista. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O cara tava alcoolizado, o cara tava sem carteira, o cara tava ilegal, então tudo isso aconteceu pra que chegasse nessa situação de deportação. Ao contrário do que vocês pensam, a deportação não acontece assim, não, de um dia pro outro. Ah, ele pegou você sem carteira de carro. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos à realidade, rapaziada, que eu não tô aqui pra mentir pra vocês, não. O cara procurou, cara. O cara tava bêbado, mano. Colocando em risco a vida de outras pessoas além da dele. Tudo isso, cara, nem divulgado conseguiu tirar o cara, mano. Não seja louco de beber e bater esse carro seu aí, porque o bagulho vai ser louco, que é a deportação, tchau, Estados Unidos. A segunda coisa, cara, aqui nos Estados Unidos, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Quando a polícia te para, você tá sem carteira, beleza, infelizmente você não tem carteira de motorista americana. Isso vai ser muito comum a polícia te parar e te dar multa ou levar teu carro, mas fica tranquilo que você não vai preso. Na maioria das vezes você não vai preso. Fica sossegado. Por leis, pode te levar preso sim, né? Não só você que tem a carteira, mas se eu tô com minha carteira vencida, alguma coisa assim, eles podem sim, rapaziada, mas acho que é muito raro disso acontecer, sabe? Levar preso. Então o que acontece, rapaziada? Se ele não te der um boi, vai ser o seguinte, ele vai falar pra você assim, ó, vou te dar uma multa, uma corte, tá? Vou te dar uma multa, chama alguém pra vir pegar esse carro seu aí, se você tiver alguém conhecido, né? Se não tiver, nós vamos guinchar, levar ele pro pátio normal, que nem no Brasil, rapaziada. Quando a polícia te para numa blitz, alguma coisa, ele te leva teu carro, né? Mas aqui não tem blitz, acho que eu nunca vi uma blitz na minha vida aqui, velho. Vai chamar alguém, a gente vai pegar teu carro, aí você vai no outro dia lá e pega o carro. Só que é o seguinte, rapaziada, por ele ter parado você e você não tinha carteira americana, ele vai te dar uma corte. Isso é muito comum aqui nos Estados Unidos, fica tranquilo, você vai ter que enfrentar o juiz. E devido a isso acontecer, muita gente não vai enfrentar o juiz de medo, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso aqui é uma infração de trânsito, você, sei lá, pegou uma multa, ou você bateu seu carro, mas sabe que você estava sobre, tudo direitinho, não vai acontecer nada com você. O problema é que muita gente não vai na corte, aí o juiz fica louco de raiva, isso pode te dar deportação, que foi o que aconteceu com o Juninho Santos, que todo mundo conhece a história dele, meu brother, desde o início, hoje ele mora em Portugal, ele recebeu uma corte e não foi de medo de enfrentar o juiz, isso na época, porque ninguém ajuda ninguém, todo mundo falava assim, não, vai não, vai enfrentar o juiz. Então ele deixou isso acontecer. O que acontece? Ele ganhou uma carta de deportação porque ele não foi ver o juiz. E demorou anos e anos e anos, foram 10 anos, mas aí chegou a hora dele ser deportado e os caras vieram atrás, os caras não deram boi. Não importa os anos, se você falta uma corte, se você não recorrer a isso, isso é um risco de deportação sim. Então, nunca fique com medo de ir na corte. Pô, Rodrigão, meu carro foi parado porque eu estava sem seguro, ou meu carro foi parado porque eu estava com o sticker vencido. Pô, cara, whatever, se ele te deu uma corte, vai na corte, independente se você veio pelo México lá, atravessando fronteira, ilegalmente pela porta de trás, não importa, deu a corte, vai. Porque eu conheço muita gente que veio pelo México, ilegal, né? Infelizmente, eles não tiveram essa oportunidade de vir cobrir isso, de tudo direitinho e permanecer legal. Tem seis, sete cortes, mas enfim, eles vão na corte direitinho. Pô, Rodrigão, tive uma inflação de novo, cara, eu vou ter que ir. É melhor você ir ou se você faltar por algum motivo, você tem que dar uma explicação, procura um advogado, manda ele explicar por que você não foi, você vai pagar a multa e vai reagendar para você ir lá, tá? É melhor você ir do que você não ir para lá. Então, uma dica para você não ser deportado também, vai em todas as cortes. Pô, Rodrigão, constrangedor, eu sei, é humilhante, eu já fui em, acho que, umas quatro cortes no meu primeiro ano de Estados Unidos, porque eu só fiz cagado com carro velho, então, às vezes, eu não colocava o seguro, não avisava, a placa, tudo zoada. Eu confesso para vocês, eu sou ser humano e eu erro também. Então, no primeiro ano, eu pensei que aqui era o Brasil, então, a gente dava jeitinho para tudo, mas não, aqui é diferente, rapaziada. Aqui a gente não pode correspondência, então, eles te mandam carta. No Brasil, a gente pega e rasga, nem olha, mas aqui a gente tem que olhar tudo, porque, cara, tudo é a base de carta aqui, tudo no modelo mais antigo. Então, sim, eu fui nas cortes, chegava lá, eu enfrentava o juízo, o Estado intervia sempre, falava assim, paga uma multa de 150, 200 dólares aí. Então, eu sempre pagava a multa pelas cagadas que eu fazia, mas eu sempre fui, independente do tipo de status que eu tinha, eu sempre ia lá e via várias pessoas indo também, que estavam em situação irregular ou pessoas que estavam regularizadas, americanos, porque isso é muito comum, a gente se sente um pouco humilhado lá quando a gente enfrenta o juiz, aí a gente pensa, pô, cara, eu estou me sentindo ninguém, mas isso é comum aqui, a gente não está acostumado a isso no Brasil, então, quando a gente chega aqui, a gente fica meio assim, se a gente não tiver o psicológico meio forte, você acaba votando para o Brasil por uma simples, cara, por uma simples coisa do cotidiano aqui. Então, aqui é muito comum, até para o americano ir em uma corte, sabe? Então, o americano também não pode desprezar uma corte, não sei se essa palavra é correta. Mais uma vez, se você for parado pela polícia, pelo seu carro, infração, seguro de carro vencido, essas coisas, não despreze uma corte, vá na corte toda vez que você for parado alguma coisa, fica tranquilo, tá? Isso não vai dar deportação para você, basta você comparecer lá, se não comparecer, aí você está devendo alguma coisa, aí eles vêm atrás. Uma outra coisa muito importante, no Brasil a gente está acostumado a ficar com novinhas, né? O brasileiro gosta de uma novinha, no Brasil é muito comum, 15, 16 anos, já está namorando, algumas pessoas estão casando, aqui a maior de idade é com 21 anos. O que acontece, rapaziada? É muito comum você entrar em perfis aí de Tinder, esses perfis aí de relacionamento, né? Para quem está solteirinho, está na pista, procurando alguém aí, vai no site de relacionamento e se depara com várias novinhas. Toma cuidado, essas novinhas, tá? Porque essas novinhas é perfil de polícia, com certeza. Eu estou falando para vocês porque tem muita gente que mora aqui que tem 18 anos, 19 anos e quer pegar essas minhas de 18, 19 anos também. Em site de relacionamento, toma cuidado que na hora do encontro pode ser polícia. Já vi muita gente sendo presa e deportada por causa disso, tá? Algumas pessoas ainda enfrentam a pena aqui, tá? Tem que cumprir a pena aqui e depois eles te devolvem para o Brasil. Em muitos dos casos, eles dão um boi, tá? Vou falar para vocês, vou te liberar da pena e volta para o teu país lá e some e não volta mais aqui. Em muitos dos casos acontece isso, né? Agora, quando o caso é grave demais, aí a pessoa cumpre a pena que depois é deportado, cara. Então, você tem direito a um advogado do Estado e o advogado do Estado fica se encarregando disso daí para você. 21 anos é maior de idade, abaixo disso é de menor. Toma cuidado com os perfis, tá? Não estou falando para você parar de namorar alguém, não. Estou falando para você tomar cuidado com essas coisas porque eles pegam pesado, cara. Eles com razão. Eu acho que tem que ser assim mesmo porque tem muito vagabundo que se aproveita, tem muito cara tranqueira, então eles batem firme nisso daí. Eu acho muito louco isso dele, sabe? De colocar esses vagabundos no lugar. Então, qualquer coisinha, até site que você baixou e, ah, eu vou baixar essa novinha aqui porque eu estou gostando aqui nesses vídeos de pornografia. Eu conheço vários casos de pessoas que fizeram o download desses vídeos vagabundos aí de tranqueiradas que eu tenho nojo e estão presos até hoje, rapaziada. Toma cuidado com isso e ficar com o filme queimado a vida toda. Nunca mais esse BO sai das suas costas. Só com advogado muito bom mesmo para tirar um dia das suas costas. Rapaziada, carteira de motorista falsa. toma cuidado com isso também, tá? Eu sei que, pô, Rodrigão, eu não tenho carteira de motorista americana, eu vou comprar uma. Vocês acham que nos Estados Unidos não tem esse negócio de falsificação, né? Eu costumo dizer que eu acho que tem mais aqui do que no Brasil. O que acontece, rapaziada? Muita gente não consegue tirar carteira de motorista porque o estado que você mora, talvez, aqui nos Estados Unidos, eles não permitem imigrantes tirar a carteira de motorista americana. Alguns estados, né? Tipo Caneric, tipo Califórnia, mesmo você sendo imigrante fora de status, vamos dizer assim, ilegal, de situação irregular, você consegue tirar a carteira de motorista, né? Isso é por lei, tá lá, escrito lá. O Rodrigão não tá inventando. Então você consegue tirar a carteira de motorista se você morar naquele estado, né? Só que é o seguinte, rapaziada, muita gente compra a carteira aqui e você pode sim ser deportado. É muito mais fácil você ser parado e mostrar teu passaporte e falar assim, desculpa, eu não tenho carteira, tá? Eu tô aqui como turista ou venci o meu status, eu não tive a oportunidade de tirar a carteira ainda. É mais fácil você ser honesto, você não corre o risco de ser deportado, do que você tá com uma carteira falsa lá que ele tem de monte para vender aí, que eles cobram de 2 a 3 mil dólares aí. Aí você idiota pro lado mais fácil, vai na cabeça dos outros, acaba comprando essas porcaria e fazendo parte do crime. É forte, rapaziada, eu sei, mas é mais fácil você, já tá em situação regular, você vai ferrar mais ainda que sua vida. Então, Rodrigão, por que você tá falando isso, cara? Porque eu vi várias pessoas, amigos meus, são pessoas muito boas, que com o decorrer dos anos morando aqui, eu vi eles caindo nessas lábias, de comprar documento, comprar carteira de motorista, que eu acho, que é você dar um tiro no teu pé, tá ligado? E essas pessoas não estão aqui mais hoje. Vim no meu quintal aqui agora, rapaziada, porque, nossa, tá um calor do caramba, isso que tá acabando o verão, cara. Olha o meu terreninho aqui, eu vou logo, logo, meter cerca aqui, se Deus quiser, se Deus quiser, no futuro breve, vou ter uma piscina aqui, né, mano? Mas não agora, o que eu mais quero fazer é meter cerca, cara, eu não gosto de ter contato assim com o vizinho, mesmo que cada um é na sua aqui, ninguém atrapalha nada, nem fica olhando pra cá, nada, é difícil, eu acho que eu nunca vi até hoje um vizinho aqui, nem um vizinho aqui, mas eu quero ter um bagulho privado, tá ligado, mano? Um pouquinho pra sombra. Então, rapaziada, tomem cuidado, não compre carteira americana falsa, sabe? Tenha sua carteira do Brasil na mão, é melhor do que nada, mesmo que sua carteira esteja vencida, cara, pô, não é nem pra você andar de carro, mas pega ali e deixa ali guardadinha, sabe? Caso aconteça alguma coisa, eu sei que não tem como, tem que dirigir nos Estados Unidos, tudo aqui dirigir, tudo que é pra trabalhar. Ah, fui no Walmart e roubei um salgadinho, uma bala, isso pode te levar de aportação também, tá? Ou senão você vai pagar um advogado muito bom pra tirar você de lá. Então, gente, roubo, drogas, não mexa com essas coisas, cara. Pô, Rodrigo, eu sou dependente, cara, peça pra Deus tirar esse vício de você, eu sou dependente do álcool, peça pra Deus também, cara, porque isso pode te levar a deportação. A pessoa que tá aqui nos Estados Unidos, dependente do status dela, isso é fato, que trabalha direitinho, que mesmo que não tenha carteira, tenha o seguro, belezinha do carro, tenha a inspeção do carro, belezinha, é só pra você andar direito. Eles não estão falando pra você, mesmo você andando direito, eu vou deportar vocês. Não, cara, eu acho que os Estados Unidos é um país top pra caramba, por isso que eu admiro cada vez mais, mesmo você estando errado, os caras te dão a moral, cara. Então, meu, isso não explica você estar ilegal e vir pra cá ilegal, mas é um país maravilhoso, não tem como admirar um país desse, sabe? Que mesmo tendo mais imigrantes, praticamente, do que americano, os caras te tratam bem, cara, você é bem aceito aqui, sabe? Mesmo você imigrante, você é bem aceito, os caras te aceitam bem pra caramba, cara. Nunca fui maltratado nesse lugar, nunca fui desprezado nesse lugar, às vezes o americano nas obras ficava falando de mim, eu tava nem aí, eu tava ganhando meu dinheiro ali, eu nem sabia o que ele estava falando. Se você tá aqui nos Estados Unidos, né, e infelizmente você está em situação irregular, só andar direito, só andar direito com as coisas, que Deus vai te abençoar, independente da sua falha aí, e eu acredito que venha uma futura lei, sei lá, que pode te ajudar. Você vai só entrar nessa lei se você estiver agindo correto, cara. Se você estiver direitinho, pagando teus impostos, pagando o seguro do teu carro, não bebendo e sair batendo aí, não sair roubando. Fora isso, vai estar tudo certo pra você, não tenho certeza que tá tudo tranquilo, tudo sob controle, tá? Então esse foi o vídeo, rapaziada, desculpa eu mudar meu schedule de vídeo agora, só pra estar fazendo esse vídeo pra vocês de alerta, porque eu agora vou correr atrás das coisas pra ele, vou ligar pra mãe dele, vou fazer um monte de coisa, né, que ele tá sendo deportado, vou ajudar ele nesse aspecto aí, então vou ter que mudar o meu sistema de vídeo. Inclusive, hoje tem vídeo já preparadinho no canal Mastiga também, lá segunda, quarta e sexta, sexta e meia da tarde, no Instagram galera, já tá vendo também. E é isso, vídeo todos os dias no canal, fique com Deus, até o próximo vídeo, amo vocês, fui!